Oi, voltamos, vamos lá? Falávamos dos fatores que alteram o clima e falei da latitude e da altitude. Vimos que tanto a latitude como a altitude influenciam pluviosidade, temperatura e pressão atmosférica. Quanto maior for a altitude, menores serão a pluviosidade, menor será a temperatura e menor será a pressão. A latitude, quanto maior for a latitude, menor a temperatura, menor a pluviosidade, porém, maior a pressão. Então, a latitude é a única que foge com relação à pressão, é a única que foge da nossa regrinha. Vamos dar uma olhadinha agora em outros fatores que alteram o clima. Lá estão, maritimidade e continentalidade. Nós já vimos, agora há pouco, que a água retém o calor. Então, você tem maritimidade e continentalidade. O que é isso? Vê aqui, maritimidade é a influência do oceano sobre o clima. Então, a maritimidade está ligada diretamente à influência do oceano sobre o clima. O autor coloca aqui, ó, temperatura, mas não só temperatura também, tem a ver com o vento, não é? Existem ventos que só ocorrem em regiões próximas do oceano. Posso citar para você as brisas. Continentalidade é a distância de cada lugar em relação ao mar. Por exemplo, pegar duas cidades bem conhecidas no Brasil. A cidade de Santos, que é uma cidade litorânea, e a cidade de Cuiabá, no centro geográfico do Brasil. O que é que você tem? Você tem o seguinte, a cidade de Santos sofre de maritimidade. A cidade de Cuiabá sofre de continentalidade. Em Santos, por exemplo, eu tenho uma amplitude térmica. O que é isso? A diferença entre a máxima e a mínima temperatura, bem menores do que em Cuiabá. Em Cuiabá eu tenho uma maior amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima. Por quê? Porque Santos está numa região litorânea, e a água retém o calor. Durante o dia, a temperatura em Santos pode chegar a 35, 36 graus. À noite ela cai, sim, sem dúvida, mas não tanto. Pode cair para 30, para 28. Já em Cuiabá, que é uma cidade distante do oceano, essa amplitude térmica tende a ser maior. Portanto, cidades que sofrem de maritimidade têm uma menor amplitude térmica. Cidades onde a continentalidade é mais importante sofrerão de maior amplitude térmica. Correntes marítimas. Olha aqui. As águas dos oceanos estão em constante movimento. Águas daqui, ó, da região do Equador, são águas quentes. Imagine que essas águas aqui, ó, cheguem aonde? A uma região temperada ou até mesmo a uma região glacial. Esta é uma corrente marítima quente. Águas quentes que saíram da zona tropical equatorial e foram para uma zona temperada. Essa corrente que eu estou te mostrando chama-se corrente equatorial. Essa é a corrente do Brasil e essa aqui é a corrente das Guianas. Vamos te mostrar agora uma corrente marítima fria. Aliás, antes, correntes marítimas quentes, não é? São aquelas que amenizam a temperatura e trazem, diminuindo o rigor do inverno. Uma das mais famosas correntes marítimas quentes forma-se aqui, ó, na região do Golfo do México. Olha aqui, ó, olha só, olha só. Região do Golfo do México. Essa corrente marítima sai do Golfo e chega até onde? Olha onde ela chega, ó. Até essa parte da Europa aqui, ó, ela vai diminuir o rigoroso inverno europeu. Aqui, ó, na ilha da Grã-Bretanha, no sul da ilha da Irlanda, na parte noroeste da França, no norte aqui, ó, norte e noroeste da Espanha. Essa região aqui, ó, é a região onde ocorre o clima temperado oceânico. Então, os invernos são menos rigorosos devido à passagem da Gulf Stream, ou corrente do Golfo. Já eu tenho também as correntes marítimas frias. Olha aqui uma delas. A corrente do Peru, também chamada de corrente de Humboldt. Águas frias que vêm lá da Antártida, não é? Lá do Círculo Polar Antártico, não é? Elas vêm e banham o litoral do Chile e do Peru. Elas têm algumas consequências. Olha pra mim. Vou citar pra você três pra discutirmos depois. Elas provocam a desertização, a aridez. Olha pra luz aqui, ó. Principalmente aqui, ó, no norte do Chile. Aqui é onde ocorre o deserto de Atacama. Por quê? As correntes marítimas frias, essas águas frias vêm e chegam a uma região tropical, onde a atmosfera é quente. Esse choque térmico provocado por águas frias com uma atmosfera quente provocará chuvas no oceano. As chuvas que ocorrem no oceano não ocorrerão no continente. Então aqui eu tenho o Atacama. Na África eu também tenho uma outra corrente marítima aqui, ó. Nome dessa corrente marítima, corrente de Benguela, que provoca o deserto de Atacama, perdão, o deserto do Kalahari, nessa região da Namíbia. Deserto do Kalahari, aqui da Namíbia. Aqui no norte da África, a corrente das Canárias, uma das causadoras aqui, não é? Uma das, do chamado Saara, não é? O deserto, o maior deserto do planeta, não é? Além disso, nós temos, além da corrente marítima de Humboldt, ela vai provocar também um dos motivos, né? Do chamado El Ninho. É a força ou a menor intensidade da chegada desta corrente marítima na região aqui, ó, do Peru e do Equador. Além disso, essa corrente marítima fria, não é? Ela traz consigo muitos cardumes, não é? Uma corrente marítima fria, ela tem uma maior oxigenação e que produz uma maior atividade biológica, o que produz plâncton, não é? Então, muitos cardumes perseguem essa corrente marítima de Humboldt, também chamada corrente marítima do Peru. Então, a incidência de pesca no Chile e no Peru é favorecida pela passagem da corrente marítima de Humboldt, ou corrente marítima do Peru. Agora, eu queria mostrar para você o último dos fatores que alteram o clima. E por que eu coloquei o mapa do Brasil aí? Porque no caso do Brasil, este é o principal fator responsável pela dinâmica climática do país. Então, você tem aqui as massas de ar. O que é que são massas de ar? Porções homogêneas da atmosfera, que têm a mesma temperatura e mesma umidade. Massas de ar, porções homogêneas da atmosfera, que possuem as mesmas características de temperatura e umidade. Uma massa de ar, no que diz respeito à temperatura, ela pode ser quente, ou, aqui está escrito úmida, mas não é, é fria. Então, ela pode ser quente ou fria. Onde você lê úmida aqui, leia fria. Então, a massa de ar pode ser, no que diz respeito à umidade, ela pode ser quente ou fria. No que diz respeito à temperatura, quente ou fria. No que diz respeito à umidade, ela pode ser seca ou úmida. Então, no que diz respeito à temperatura, uma massa de ar pode ser quente ou fria. No que diz respeito à umidade, ela pode ser seca ou úmida. Nós temos, no Brasil, cinco grandes massas de ar. Cinco massas de ar que atuam no território brasileiro. Então, a gente tem essa daqui, a massa de ar B. Essa massa de ar B está próxima da linha do Equador. Olha a massa de ar B aqui. M de massa, E de equatorial, e C de continental. Ela é uma massa de ar quente, mas extremamente quente. Por ser tão quente assim, ela provoca muita pluviosidade. Então, ela é uma massa de ar quente e fria. Massa equatorial continental, quente e fria. Aí tem essa daqui, a massa de ar que ele chamou de A. Essa massa de ar A aqui, olha só, é a chamada massa equatorial atlântica. Massa equatorial atlântica. É a massa de ar quente, se é Equador e atlântica, e úmida, que é oceânica. As duas são úmidas? Sim. As duas são quentes? Sim. As duas são quentes e úmidas. Aí eu tenho essa importante massa aqui, a massa de ar C. Olha ela aqui. A massa de ar C é a massa tropical atlântica. Massa tropical atlântica. Essa massa é uma massa quente, é trópico e úmida, porque é oceânica. Nossa, professor, todas as massas de ar do Brasil são quentes e úmidas? Não. Essas três são massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical atlântica. Todas elas são quentes e úmidas. Agora, essa daqui não. Essa massa D aqui, está vendo? Essa massa aqui, olha só. Massa tropical continental. É a única das massas de ar do Brasil que é seca. Ela é quente e seca. Ó, massa quente e seca. Massa tropical continental. A única massa de ar do Brasil que é seca. E, por fim, a última massa de ar que atua no território brasileiro, que é a massa equatorial, perdão, a massa polar atlântica. Olha só. Massa polar atlântica. Massa polar atlântica. Vem lá do sul. Lá do polo sul. Massa polar atlântica é a única massa de ar do Brasil que é fria. Todas as outras são quentes. Fria e úmida. Fria e úmida. As das cinco massas de ar, quatro são quentes. Só esta que é fria. A massa polar atlântica. Das cinco massas de ar do Brasil, quatro são úmidas. Só essa daqui que é seca. A massa tropical continental. Quatro massas de ar úmidas. Somente uma seca. Massa tropical continental. Quatro massas de ar quentes. Somente uma fria. Massa polar atlântica. Está ok? Bom, eu preparei para você. Olha só. Nós vamos mostrar daqui a pouco os principais domínios climáticos da Terra. Então, nós iremos falar sobre as características de todos esses domínios aqui. Clima polar, clima temperado, clima semiárido, clima tropical, clima mediterrâneo e o clima chamado clima de montanha. No Brasil, nós iremos ver também os seis domínios climáticos do Brasil. O clima equatorial úmido, aqui, ó. Nessa região aqui que eu pintei com a cor vermelha. O clima tropical continental, que está aqui, ó, com a cor laranja. Está aqui. Uma parte também da Amazônia, clima tropical continental. O clima tropical semiárido, aqui, ó. Nessa parte mais amarelada do mapa, que é o sertão nordestino. O clima litorâneo ou tropical úmido. Olha ele aqui, ó. Clima litorâneo ou tropical úmido. O clima tropical de altitude, aqui, ó, da cidade de São Paulo. E, finalmente, o clima subtropical. Nós tentaremos mostrar aí as principais características de cada um desses domínios climáticos. claro que isso aqui é bem resumido, tá? Mas vai dar para você ter uma noção da dinâmica climática do mundo e da dinâmica climática do Brasil. Mas daqui a pouco a gente volta. Vamos tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.